Essa aula dá continuidade à aula anterior, onde eu mostrei conceitos básicos de fluxograma. Então, se você ainda não assistiu à aula anterior, é muito importante que você assista, porque eu vou pegar o exemplo que eu criei na aula passada e vou dar continuidade aqui, só que mostrando agora como um fluxograma vai se converter em um programa de computador, especificamente usando a linguagem, o português estruturado do Visualg. Se você também não conhece o Visualg, eu tenho várias aulas que eu apresento o Visualg, como usar, etc. Você pode assisti-la antes de assistir a essa aula. Então, na aula passada, a gente criou um fluxograma para produzir um cupcake de baunilha, seguindo uma sequência desses passos. Na verdade, a gente fez dois fluxogramas, mas eu vou pegar o mais simples, que não tem condição, por enquanto. Então, para adaptar esse fluxograma para um programa, eu vou fazer o seguinte. Porque o fluxograma, no início, quando ele foi concebido para a receita, ele estava imaginando que uma pessoa iria executar as etapas. No caso do computador, não dá para eu fazer o computador, a menos que eu tivesse um robô, e ir fazendo as coisas. Por isso, eu vou adaptar o programa para que cada instrução da receita seja mostrada na tela do computador. Ele vai lá e mostra a instrução na tela. Então, eu vou ter que acrescentar mais um símbolo no fluxograma, que é esse paralelograma aí, que vai ser usado toda vez que eu tiver uma entrada ou uma saída de dados. Então, toda vez que eu tiver um leia ou um escreva em visual, vamos dizer assim, eu vou usar esse símbolo ao invés do retângulo, indicando que o usuário vai digitar alguma coisa ou vai ver alguma coisa na tela. Então, aquele mesmo fluxograma, igualzinho, que a gente tinha visto, eu reescrevi inteiro agora. E cada instrução, porque você está vendo que o símbolo agora é diferente, eu estou usando o paralelograma, ao invés de usar o retângulo. E cada instrução agora tem um escrevo aqui. Eu estou mandando escrever na tela. A instrução específica. Note que eu ainda não estou usando a sintaxe do Visualg, né? Não estou botando parênteses nem nada. Porque o fluxograma, geralmente, a gente pode relaxar um pouco mais, né? Só colocar assim as astras e tal. Bom, como isso viraria o programa? Muito bem. O início, a instrução de início que está aqui em cima, iria se converter no início do programa, né? Num Visualg, onde eu tenho que botar algoritmo, eu boto o nome e eu escrevo o início, tá? Basicamente isso. Cada instrução dessa de saída, do escreva, ela vai se converter em um escreva, né? Então, aqui tem um escreva no fluxograma, ele vai virar uma instrução de escreva no meu Visualg. Só que eu estou usando o escreva L, né? Que você se lembra, para escrever e pular para a linha seguinte. E note que eu estou usando os parênteses, porque o Visualg exige parênteses, certo? E eu vou fazendo assim para cada instrução. Então, note a instrução seguinte, vai gerar um outro escreva L, tá? É importante que eu coloquei, que você veja que eu coloquei aí esse segundo escreva L em duas linhas, só porque não coube na tela. Mas no Visualg você não pode colocar em duas linhas. Você tem que colocar tudo na mesma linha, tá? E aí, você vai fazendo isso para cada instrução, né? Até que o fim vai virar o fim do algoritmo aqui, certo? Vamos ver isso no Visualg funcionando, tá? Então, eu vou chamar o Visualg aqui. E a gente vai ver como é que... Esse algoritmo funciona no Visualg, certo? Como eu já tenho ele gravado aqui, eu vou abrir ele para não ter que reescrever o algoritmo inteiro. Desculpa, eu devia ter preparado isso antes de começar o vídeo, né? Às vezes eu esqueço. Não está aparecendo a minha pastinha? Eu estou procurando a minha pastinha do Dropbox. Deixa eu ver onde é que ela fica. Ah, tá. Desculpem. Estou meio perdido aqui. Dropbox. Vamos lá pegar. Algoritmos. Então, está aqui. Ele vai ficar assim, olha. Está vendo como é que ele fica? Então, início, algoritmo, parará. Aí, cada linha daquele fluxograma virou um escreva aqui. Até o fim do algoritmo. Se eu mandar executar isso aqui, ele vai mostrar na minha tela os ingredientes da receita. Ok. Muito bem. E como seria a parte condicional? Lembra que a gente usou uma estrutura condicional? Então, a gente vai aproveitar agora para aprender a estrutura condicional no Visualg também. Como se faz uma estrutura condicional. Então, se vocês se lembram, existia uma pergunta aqui se é um cupcake de baunilha. E aí, se for, ele ia para o lado do sim. Se não for, ele ia para o lado do não. Então, tinham duas instruções para se fosse cupcake de baunilha e duas instruções se não fosse. Novamente, a gente vai ter que adaptar para esse fluxograma que mostra opções na tela. A adaptação é o seguinte. Bom, vocês estão vendo que a gente trocou, então, aquela mesma coisa. Eu troquei cada retângulo por aquelas paralelogramos que são de saída. Mas eu ainda tenho um problema aqui. Porque aqui eu tenho uma espécie de pergunta geral. É um cupcake de baunilha? Mas a questão é que quando eu faço um programa, isso tem que ser melhor definido. Como é que o computador vai decidir se é um cupcake de baunilha ou não? Isso pode ser, por exemplo, e usualmente é, um teste de uma variável, por exemplo, ou de uma expressão. Então, alguma variável, por exemplo, vai me dizer se é de baunilha ou não. Então, para definir essa variável, eu posso perguntar ao usuário que cupcake que ele quer fazer. Então, a ideia básica é a seguinte. Eu vou colocar as instruções agora foram substituídas por esse conjunto de instruções aqui. Não é? O que tem nessas instruções? Primeiro, existe uma variável que eu vou chamar de cupcake. Ok? Essa variável, ela vai me dizer se eu quero um cupcake de baunilha ou de limão. Mas, para saber isso, no começo do programa, o sistema vai perguntar para o usuário que tipo de bolo você quer. E aí, ele vai ler essa variável cupcake usando o layer. Então, vamos dizer que o usuário digitou baunilha. certo? Então, esse valor baunilha vai entrar na variável cupcake. Está vendo? Quando ele testar se cupcake é igual a baunilha aqui, se for baunilha, ele vai pelo caminho da baunilha. Certo? Vamos supor, por outro lado, que o usuário digite limão. Tá? Limão. Então, ele digitou limão ao invés de baunilha. Quando ele chegar nesta condição de novo, se ele executar o programa, ele vai ver que não é baunilha. Aí, ele segue por esse caminho. É claro que esse programa é mais simples. Eu estou considerando que só existe limão e baunilha. Então, se não for baunilha, na verdade, esse programa, qualquer coisa que você digitar que não seja baunilha, ele vai pelo caminho do limão. É mais ou menos isso. Mas, isso é uma simplificação. Como seria isso no programa agora? Até esse início do algoritmo, a gente já viu. Só que eu tive que acrescentar aqui agora a variável cupcake. Tá vendo? Que é onde eu vou ler e digitar aquele espaço de memória, essa variável, onde o usuário vai digitar que cupcake ele quer. Como o usuário vai digitar um texto, não é? Baunilha ou limão, então, essa é a variável do tipo caractere. Ok? Muito bem. Daí, eu tenho as instruções escreva, não é? Tá vendo aqui para pedir para o usuário? Então, eu converto o escreva no escreva aqui, não é? Aqui. E o leia no leia do visual. Então, basicamente, eu estou pedindo para o usuário que me diga qual é o tipo de cupcake que ele quer. E aí, a gente chega no momento da decisão. O cupcake é de baunilha? E aí, tem o caminho do sim e do não. Como é que eu faço isso no visual? Eu vou usar um tipo de estrutura chamada estrutura condicional, representada pelo se. A estrutura condicional funciona assim. Você coloca se, uma condição entre parênteses, então, eu tenho lá um bloco de instruções que eu vou executar. Se não, um outro bloco de instruções, quer dizer, eu testo a condição aqui, que está entre parênteses. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar este bloco de instruções aqui. Se a condição for falsa, ele vai para o se não e vai executar este bloco de instruções aqui. Note que a parte, o se não, ele está de azul porque ele é opcional, quer dizer, não necessariamente você tem um se não. Por enquanto, não se preocupe com isso. A gente vai ver exemplos mais para frente que não tem um se não. Então, note que este teste aqui, olha, cupcake de baunilha com o caminho do sim e do não vai virar uma coisa assim, olha, se cupcake igual a baunilha, não é? Então, este teste aqui, cupcake igual a baunilha, corresponde a este teste do caminho que ele deve seguir, não é isso? Está vendo? Cupcake igual a baunilha, é a pergunta, é o que eu estou testando, não é? O caminho do sim, que é este caminho aqui, olha, do sim, vai ser este conjunto de instruções aqui, ou seja, vão ser todas as coisas que ele vai fazer se for verdadeiro. O caminho do não, que é este aqui, vai corresponder a este bloco aqui do se não, certo? Que vão ser todas as coisas que ele vai fazer se for falso. O programa final ficaria deste jeito. Note como é que ficou. Eu estou testando a condição aqui, se cupcake baunilha, então, está vendo? Então, se for baunilha, eu vou executar as instruções da receita, aquelas duas instruções que são só da receita de baunilha. Se não for de baunilha, eu estou deduzindo que é limão. Então, eu vou executar aquelas duas instruções que são típicas da receita do limão, certo? E aí, eu dou o fim se, ok? Então, note como é que o programa funciona, tá? É... A gente pode voltar para ver no fluxograma, não é? Quer dizer, se a gente comparar com este fluxograma aqui, você vai ver que no programa ele faz exatamente isso, olha, se for baunilha, duas instruções e segue o programa. Se não for baunilha, duas instruções e segue o programa. Então, se a gente for lá para o programa, a gente vai ver exatamente isso, né? Se for baunilha, duas instruções e aí depois ele segue o que vem depois aqui. Se não for, duas instruções e ele segue o que vem depois aqui. Tá? Então, é dessa maneira que eu converto um fluxograma em um programa e que eu faça uma condição no visual. Querem ver o programa funcionando? Vamos abrir aqui o programa com condição. Tá vendo ele aqui? Agora, note que agora esse aqui virou uma condição. Tá vendo? Uma estrutura condicional como aquela que a gente acabou de apresentar. Então, o resto do programa é igual, tá? Só que aqui no meio agora ele vai fazer um teste de condição. Vamos ver como é que ele se comporta. Note que ele está lendo aqui, né? Ele está perguntando o que Cupcake é. Então, eu vou executar. Ele diz, que tipo de bolo você quer? Se eu escrever baunilha, na hora que eu testar lá, ele vai ver que é baunilha. Opa, escrevi baunilha. Escrevi errado, desculpe. Vamos de novo, vamos de novo. Vou escrever baunilha. Na hora que eu executar, acrescente uma colher de sopa de baunilha. Tá vendo? Então, ele fez as instruções. Ele fez isso aqui. Ele veio por esse caminho aqui. Ele não deixa eu destacar lá. Bata, manteiga, açúcar e a baunilha. Então, note que ele foi pelo caminho. O resto é igual. Todo esse resto é fora do si. É depois. É igual. Mas ele foi pelo caminho onde essas duas instruções estão dentro do então. Então, são essas aqui. Ele fez essas duas instruções aqui. Agora, vamos imaginar que eu vou digitar limão. Certo? Bom, aqui ele está falando em extrato de limão. E aqui ele está falando em extrato de limão. Então, ele seguiu um caminho diferente. Essas duas instruções aqui são diferentes. que na verdade correspondem a essas duas instruções aqui. E o resto é igual. Aí você pode dizer mas André ele não está testando se é limão. Ele só está testando se não é baunilha. É verdade. Então, esse programa ele está simplificado e está, digamos assim, incompleto. Porque vamos supor que eu digitei aqui tomate. É como se eu quisesse um cupcake de tomate. mas na verdade ele vai me mostrar a receita de quem? Do limão. Está vendo que ele vai me mostrar a receita do limão? Mas por que ele vai me mostrar a receita do limão? Porque o se não, esse se não aqui é se não, é esta condição. Então, qualquer coisa que não seja baunilha vai entrar no se não. Tomate, etc, etc. Eu poderia melhorar esse programa? Poderia. Eu poderia fazer um segundo teste testando se é limão. por exemplo. Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente quando a gente conhecer conceitos mais avançados de condicional. Então, meu nome é André Santanque, esta é a minha página, se você quiser mais informações, outros vídeos, etc. E esta é a licença deste vídeo. Tchau. Tchau.